Com Lula e Dilma, abrimos as portas de Brasília aos prefeitos e prefeitas. Juntos reduzimos a mortalidade infantil, criamos o SAMU e as UPAs 24 horas. Mas ainda temos muito a avançar na saúde. E a parceria com os municípios é fundamental para que a saúde melhore na sua cidade. Por isso, em Caaporã, vote no Dr. João. Legenda por Sônia Ruberti